Fala galera, tudo bem? Se você tá aqui pela primeira vez, eu sou a Bia Galeve e vim trazer um pouco da luta entre Alexandre Pantoja e Brandon Roival, que aconteceu na FC Vegas 34, neste último sábado. Luta bem boa, que pode decidir muita coisa aí na categoria dos moscas, principalmente pro Pantoja, porque ele saiu com a vitória, foi uma luta incrível, sério, uma luta, pra quem gosta de luta de show, assim como eu, realmente teve muita transição, pegada nas costas, transição ali pra tentar uma finalização no pé, foi demais, assim, até difícil de dizer realmente tudo que aconteceu na luta, porque foram muitos golpes, foi muita transição de chão, muita tentativa de finalização dos dois lados, o Pantoja investindo um pouco mais no trabalho ali nas costas, né, tentando quedar o Brandon a todo momento, colocando os ganchinhos, tentando finalizar de tudo quanto era forma, o Brandon ensabuado, saindo de todas as investidas, também trabalhando muito bem no jogo em pé, até sentiu o Brandon um pouquinho melhor do que o Pantoja em alguns momentos ali na luta em pé, tava colocando bons golpes, Pantoja também, tava até com medo do gás, porque os dois tavam colocando muito golpe, tavam se movimentando pra caramba, então a luta foi muito boa, Pantoja conseguiu uma queda que foi bem importante, ele conquistou as costas e aí foi certeiro, ele conseguiu realmente pegar ali no Mata Leão de uma forma que não tinha como escapar dessa vez, o Brandon escapou de várias investidas, mas dessa não, o Pantoja até ajustou um pouquinho mais a posição, se não batesse ia apagar com certeza, porque a cana do braço tava ali justíssima no pescoço, nessa hora não passa ar, não passa nada e foi assim que ele venceu nessa luta, a luta é bem importante, inclusive o campeão Brandon Moreno estava lá, e aí rolou até uma troca ali de elogios, o Pantoja super respeitoso, o Brandon também chamando pra luta, agradecendo e tal, foi bem bacana esse momento, não houve nenhum desrespeito, não houve trash talk, foi tudo na paz, pode ser realmente que essa luta seja a próxima do Pantoja a disputa de título, ele que já venceu o Brandon Moreno em duas ocasiões, uma no Tuf e na segunda também valendo, ali não tava valendo o cinturão, porque o Brandon ainda não era campeão, mas foi em 2018 essa luta e o Pantoja venceu, venceu duas vezes já, será que a terceira vitória vem por aí? Comente aqui o que você achou dessa luta, deixe um like se gostou desse vídeo, se inscreva no canal, quero agradecer a marca aqui de 4 mil seguidores, muito obrigada a todo mundo que nos acompanha aqui, teremos muito mais ao longo dos próximos tempos, valeu mesmo e até a próxima!